Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ederson Henrique Matheus Cassiano Peso Pé na Azul Matheus Cassiano Rossi Coral de Tim Brasileca Gonçalves Abou o conhecimento da educação Anny Samus Andeira Segura Brasileca Gonçalves Abou o conhecimento da educação 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 Matheus Silva Santos Coral de Tim Ezequiel Sena Coral de Tim 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 Atenção, a boca mais grande do peito é o seu reto, Carlos Fernando Filho, que me deu na rumba. 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 é que o Iblanda tem Combrothers. Laura Conata, que o Cheque-Mate. Laura Conata, que o Cheque-Mate. É uma nacional de concentração, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A luta masculina é um pedaço. Perdeu, ou por ele, ou por não. Vinícius Soares, Cheque-Mate. Azovito, F.C. Combat. Luiz Andrado, Adinaldo Dores. Doutor Espírito, E.O.T.D. Ademir Ferreira, Tião Gomes. Ademir Zodacipa, Cristian Bum. Carlos Decaxupéry, Cheque-Mate. A décima volta, Tião Gomes. Ademir Ferreira, Doutor Espírito, E.O.T. Ademir Ferreira, Doutor Espírito, E.O.T. Ademir Ferreira, Doutor Espírito, E.O.T. Vamos lá. Vermelha Ferreira, Doutor Espírito, E.O.T. Boa noite, senhoras e senhores, por favor. Obrigado.